Olá pessoas, se você não me conhece, eu sou o Carlos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? E sempre procure comentar nos vídeos para esse engajamento para o meu conteúdo e faça com que o meu vídeo seja visto para mais pessoas, ok? Quinto episódio de Falcão, o Soldado Invernal Bom, esse quinto episódio mostrou as consequências do assassinato que o John Walker cometeu no último episódio do parceiro da Carly, porque a Carly acabou matando o amigo dele, Inclusive, durante o episódio, ele promete para a família do amigo dele que não vai sossegar enquanto não pegar o responsável pelo assassinato dele, que no caso é a Carly E mostra também o conflito entre Sam e Buck pelo escudo do Capitão América Porque depois do acontecido, o governo destitui o escudo do John Walker Então o John Walker deixa de ser o Capitão América e o escudo volta para a posse do Falcão E tem todo aquele conflito de um negro assumir o manto do Capitão América A gente descobre que antigamente teve um outro negro que foi testado com o seu super soldado Mas que ele acabou sendo torturado durante esse tempo todo E a gente começa a ver a transformação do John Walker em um possível agente americano Agente americano é um personagem da Marvel que é como se fosse um anti-capitão América Ou seja, ele é o John Walker, ou seja, é o personagem E ele, em muitos casos, é vilão Porque ele tem um super soldado, um super soldado parecido com o do Capitão América E em muitos outros casos, ele é mocinho Ele é leal ao governo Coisa que o Steve Rogers não é E o agente americano é um cumpridor de ordens E o John Walker deixa isso bem claro No julgamento dele, ele fala para o juiz Eu cumpri todas as ordens que vocês me deram até aqui Ou seja, é tudo um indício de que ele pode estar se transformando em um agente americano E o agente americano, ele age nas HQs Tanto para o bem, quanto para o mal Depende da necessidade, né? E a Carly está se unindo ao personagem do Jorge St-Pierre Que, como eu já disse, é lutador de UFC Já foi campeão meio médio da categoria E agora ele está atuando nessa série E eles estão armando para matar o Falcão Então, a gente vai vendo que o Falcão está tendendo a assumir o posto de Capitão América O Sam Wilson E o posto de Falcão deve passar para o Joaquim Torres Que é aquele garoto que fica com a roupa do exército Pois bem, o que tiro de conclusão desse episódio É que é um episódio que foi uma passagem para as próximas fases Na cena pós-crédito, mostra o John Walker Montando um uniforme que pode ser do agente americano E os próximos episódios vão mostrar para a gente A transformação do John Walker em agente americano É muito provável que isso aconteça E também teve a introdução da, possivelmente, Madame Hydra Quando ela fala para o John Walker Que ele não tinha feito nada de errado Em matar o amigo lá da Carly Então, ela é uma personagem que tem nas HQs E que está sendo introduzida agora no MCU Vamos ver o que ela vai aprontar nisso aí Mas foi um bom episódio O anterior eu ainda gostei mais Mas esse episódio foi uma boa passagem Por decorrer dessa série do episódio 6 Que deve sair na semana que vem no Disney Plus Então é isso, pessoal Quem gostar do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva E aperte o sininho para as suas notificações Um forte abraço e até mais